Nosso amor chegou ao fim por razões que eu desconheço Eu sofro mas não mereço viver padecendo assim Ela pra longe de mim viajou de mundo afora Tudo que era nosso agora lamento na solidão A dor da separação depois que ela foi embora Nossa casa em triste seu ficou silêncio somente O aspecto de quem sente a dor do amor que morreu O teto todo tremeu, está sem frio o piso dela Fechada a porta e janela e visita nenhuma vem Dá a impressão que não tem mais ninguém morando nela Aqueles nossos retratos que nós tiramos juntinhos Estão ficando velhinhos de sofrer tantos maltratos Pelos meus gestos ingratos a mordura escureceu Olho pra o seu e o meu parece estar assistindo O meu chorando e sedindo e o seu zombando do meu No jardim as poucas flores, as plantas velhas e novas As velhas mortas nas covas, as novas murchando as cores Nem colibris voadores nem as borboletas vão Beijar as rosas que estão com o sembrante mudado Achando que eu sou culpado da nossa separação No guarda-roupas, meu bem, e as nossas roupas estão Na dor da separação, sentindo a falta de alguém As suas graças não tem e que estão ficando velhinhas As suas alvas fininhas eu olho pra todas duas Parece que eu vejo as suas, sentindo nojo das minhas Aquelas nossas potronas sombrias e empoeiradas Onde foram colocadas estão na mesma posição Mas se olho com emoção, mas não me sento porque Elas pedem que eu não dê tamanho do desgosto a elas Que quando me sento nela e choro pensando em você Fico triste a contemplar as lâmpadas opaquecidas Como quem aborrecidas resolveu me abandonar E eu pra não lhe deixar quase na escuridão Aí o meu coração desabafou de uma vez Pra comover quem me fez vítima da separação Aí o meu coração desabafou de uma vez Pra comover quem me fez vítima da separação Aí o meu coração desabafou de uma vez